Novas denúncias contra a Secretaria de Saúde foram recebidas pelos vereadores que compõem a SEI da Saúde. Em mais uma reunião da comissão, prestou o depoimento Celina Lopes, a dona de casa que relatou ter arrancado o próprio dente com alicate num ato de desespero, depois de não conseguir por várias vezes atendimento na rede pública de saúde. Ela relatou aos membros da comissão que um assessor da secretária Fátima Moroê ofereceu três meses de cestas básicas se em troca ela fizesse elogios à secretária em entrevistas à imprensa. E aí ele falou pra mim que eu não me preocupasse, que eu teria três meses de alimentação, que ele não faria essa alimentação. E sim, depois de ter falado isso, né, ainda perguntou pra mim assim, entrevista, como você vai falar entrevista, fala bem nesse detalhe. Aí ele pediu, ofereceu e pediu pra senhora, nas entrevistas, falar bem com a secretária. Fala bem nesse detalhe. A depoente também declarou que foi questionada pela equipe da Secretaria de Saúde que foi até a casa dela se ela teria sido orientada por jornalistas a chorar durante as entrevistas. Dona Celina negou. Para o vereador delegado Eduardo Prado, o caso pode ser enquadrado em vários crimes. O constrangimento ilegal já está claro e evidente, logicamente, porque eles foram na residência dela, colocada numa situação vexatória. Ao meu ver, o artigo 146 do Corte Penal está claro e evidente aí a configuração do crime. E também a questão do falso testemunho, no artigo 343, que eles obrigaram ela, de forma, logicamente, até oferecendo vantagem devida a mentir e colocar também ela numa situação de inventar, que foi bem tratada ali pela secretária, que a secretária ajudou, e mentir perante a CPI e, logicamente, até a imprensa. Então, ao meu ver, ele estava induzindo de forma totalmente criminal, criminosa, essa questão de colocar, instigar essa testemunha a mentir aqui perante a CPI e perante a imprensa. O senhor Carlinhos do Esporte, que mediou a reunião com a secretária, segundo informação da senhora Celina, no final da reunião também ele teria ofertado para ela vantagens, dando ajuda financeira ou com alimentos durante três meses, e nessa mesma conversa ele pediu a ela que, em entrevistas, falasse bem da secretária. Então, isso para nós tem nome de um indício, claro, de suborno, além do constrangimento que fizeram com ela também.